E o dólar emendou o sexto pregão aí seguido de queda, desta vez de 1,43%, cotada a R$ 4,84, o menor valor em dois anos. Com o resultado desta quarta-feira, a moeda norte-americana passou a acumular perdas de mais de 6% no mês. Em 2022, o dólar já soma 13% de desvalorização. E nós vamos entender esse movimento de queda da moeda norte-americana com o economista do Terraço Econômico, Caio Augusto Rodrigues. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, boa tarde, pessoal que está assistindo aí o Mercado e Companhia. E estamos aí para comentar essa variável tão complicada e tão volátil que é o dólar. Tão volátil, né? Mais que o clima, às vezes. A alta do petróleo é um dos fatores que tem pressionado o dólar para baixo. A gente tem visto outras commodities se valorizarem no mercado internacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a alta do petróleo é parte da explicação, mas ela não é explicação total. Nós estamos vivendo agora um novo super ciclo de commodities, que já vem se arrastando por pelo menos uns dois anos. E para além disso, o ciclo de commodities que nos deixa muito bem posicionados, porque somos os maiores produtores, exportadores e diversos delas, também existem dois outros fatores que devem ser levados em consideração, que estão ajudando muito a essa queda do dólar. O primeiro deles é a presença dos juros reais. Juro real é a diferença entre a Selic e o que a gente tem de inflação. Em janeiro do ano passado, a gente tinha um juro, a Selic, na casa de 2%, e a inflação estava em 4,5%. Quer dizer, o nosso juro real era de menos 2,5%. Hoje a gente tem a Selic a 11,75%. As previsões são que ela encerre o período a 13,25%, que é o que deve sair no próximo Focus. E a inflação, se der tudo muito errado, muito errado mesmo, ela vai a 8%. Então, quer dizer, a gente voltou a ter juros reais e voltou a ter juros reais muito positivos, e isso atrai capital aqui para o país. E um terceiro fator que também conta muito é o chamado efeito desconto. O que é esse efeito desconto? Nos últimos anos, para esticar muito aí, pelo menos de 2011 para cá, nós tivemos muitas perdas em relação ao dólar nos ativos brasileiros. Isso significa que, de maneira bem direta, isso é o famoso está barato demais para o gringo ficar fora daqui. Então, juntando esses três efeitos, ciclo de commodities positivos, a gente tem aí algumas commodities nas máximas em alguns anos, algumas em vários anos, juros reais que voltaram a acontecer, e também o efeito desconto. Até agora, em 2022, o fluxo, para vocês terem uma ideia, só de capitais vindo para B3 é superior a 80 bilhões de reais. E o relatório Focus, ele apontou um dólar em R$ 5,30 por final do ano. Você acredita que a moeda pode inverter o movimento de queda e chegar a esse patamar? E qual que é a perspectiva de vocês para o fim do ano, se vocês pensam ao contrário disso? Existem dois fatores que ainda vão dar muita dor de cabeça nesse ano. E os dois estão muito interligados. Os dois se chamam eleições e contas públicas. Em 2021, a gente teve o primeiro ano de superávit fiscal, depois de passar sete anos em déficit. Isso, na prática, é. O governo, pela primeira vez, conseguiu fechar as contas, depois de passar sete anos no vermelho. Isso significa que a nossa dívida pública aumentou muito. E para continuar equalizando essa situação, para além de ter tido um superávit em 2021, deixar essa situação mais equalizada nos próximos anos, a gente não pode contar com o Congresso que não leve em consideração a justiça fiscal e com algum presidente, seja o que lá está ou algum outro que o substitua, que não leve a sério essa questão. Porque se isso acontecer, se as contas públicas não forem levadas a sério, isso pode jogar o dólar para cima até o final do ano em função desses riscos. Todo ano de eleição costuma ter, de fato, esses riscos, mas quando a gente olha o nosso histórico de 10 anos para cá, pelo menos, a gente vê que isso acaba saindo ainda mais importante. Então, sinceramente, 5,30 me parece muito alto, não deve terminar assim, mas não dá para a gente estranhar que saia da faixa entre 4,90 e 5,20 até o final do ano. E agora, inclusive, está abaixo de 4,80 enquanto a gente está conversando aqui. 4,90 e 5,20, então, tua previsão. E com esse cenário, esse é o momento para o produtor travar os preços? O que você acha? O que você fala aqui para o nosso telespectador? Acredito que são dois pontos diferentes em relação ao travamento. Se a gente for olhar o lado dos custos, é um bom momento para travar, porque o valor justo do dólar, ele, de acordo com diversos modelos aí que calculam, as diversas variáveis que impactam no dólar, o valor justo do dólar está na faixa 4,50 a 5 reais. Alguns falam que está mais perto de 4,50, outros que estão mais perto de 5 reais, mas está nessa faixa. Poucos meses atrás, a gente estava em 5,70. Então, quer dizer, a gente teve uma queda considerável. O real é uma das mais valorizadas do mundo hoje, perante o dólar, em 2022. Então, aparentemente, prováveis repiques no dólar devem ser para cima. Se tiver algum susto, se tiver alguma notícia que impacte muito, deve ser para cima. Então, travar os custos parece uma boa ideia nesse exato momento. Porém, quando a gente olha pelo lado da receita, se você vai travar o quanto é que você vai receber no final da safra, fica meio em aberto, por dois motivos. Por um lado, hoje as commodities estão muito em alta. Em alguns casos, está na maior alta em muitos anos. Isso significa que vai ter um efeito de pressão de demanda. Ou seja, vai ter mais... Os preços deles estão subindo hoje, porque há mais demanda de profetas. Toda vez que isso acontece, nas próximas safras, os produtores ficam inclinados a produzir mais. Isso significa que, pelo ajuste de oferta e demanda, mais pessoas produzindo esse preço tende a ceder um pouco. Então, quer dizer, a gente está nas máximas, isso vai incentivar, mais pessoas vão produzir determinadas culturas. E, por efeito de oferta e demanda, tende a seduzir o preço. Mas, por outro lado, tem muitos outros fatores, entre agora e as próximas datas de travamento, que podem alterar as questões. Como, por exemplo, fatores relacionados ao clima. Se a gente for olhar só nos últimos anos, tivemos aí algumas safras muito complicadas, porque choveu pouco demais, e outras safras também muito complicadas, porque choveu muito demais. Isso só no intervalo de dois a três anos. Então, pessoalmente, a visão é de que não seria problemático você fazer um certo travamento agora, mas o produtor deve levar em conta esses dois lados. Por um lado, estamos nas máximas e, provavelmente, daqui para baixo, se tudo correr bem, as próximas safras correrem bem. Mas, por outro lado, com fatores que podem prejudicar essa oferta e a demanda permanecer, do mesmo jeito, aquecida como ela está globalmente, isso significa que os preços continuam daqui para cima. Então, deve ser tudo levado em consideração isso aí. Está certo, Caio. O Laninha também assinando essa lista de instabilidades que o produtor rural tem enfrentado e ainda vai enfrentar. Obrigada, Caio, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, pessoal.